Apontando o dedinho muitas vezes, uma arma mais que defender a nossa vida, defende a nossa liberdade. É tudo o que o Brasil não precisa! Eles são, eles são, eles são, eles são! É manifestar contra um candidato que é racista, que fere vários direitos de existência de várias pessoas que estão aqui, podcasts dos meus amigos. e que no mínimo é contraditório, antidemocrático, na minha opinião, você falar, você exibir discursos de ódio e as pessoas silenciarem.